Fala pessoal, tudo certo? Bom, lembra que eu falei que ia mudar um pouco o conteúdo, ia trazer mais algumas coisas? Hoje eu tô trazendo uma coisa diferente. Vou mostrar pra vocês o processo de descontaminação de pintura do carro, da moto, enfim. Aqui eu vou usar o carro como exemplo e aí vocês vão ter uma ideia do que é esse procedimento. Vamos lá. Bom, vou começar botando o carro na sombra. Hoje tá um dia nublado, tem bastante nuvem, o sol tá bem de boas. Mas mesmo assim, é bom não arriscar. Então eu vou colocar ali na sombra da árvore. Pra conseguir dar uma proteçãozinha a mais, né? Manobrar o carro aqui e... Por que que não se lava, né, o carro? Por que que dizem que não se lava, não se passa produto no sol? Porque mesmo o shampoo do carro, cera, essas coisas... São produtos químicos que se a gente deixar secar na pintura, acabam manchando. Então, eu acho que aqui tá bom. Então, se a gente deixa secar na pintura, eles mancham a pintura, eles acabam queimando a pintura e às vezes é irreversível. O verniz não consegue se recuperar. Então é isso. Como dá pra ver, ó, o carro já tem uma hidrorrepelência bacana. Já tá com brilho bom. Porém, ele tá muito contaminado. E como é que a gente consegue... Ver, né, que o carro tá bastante contaminado? Mesmo com essa hidrorrepelência, mesmo depois da gente lavar, ó, a pintura fica áspera. Mesmo limpando, mesmo passando cera e dando aquele toque aveludado, ainda assim a pintura vai continuar áspera. E isso é por causa da sujeira, dos detritos que ficam no poro do verniz e também nos arranhões, né? E esse carro mesmo brilhando, ele tá cheio de arranhão. Que vai ser o próximo passo, fazer um tratamento de pintura nele. Mas por agora, por questão de tempo mesmo, vai ser só a lavagem e descontaminação. Como eu não tenho lava rápido, tô fazendo no modo tradicional mesmo, com a mangueira. E aí só usando aqui uma ponta pra dar um pouquinho de pressão, né? E ajudar com alguns leques, né? Esses leques que ela tem aqui, essas opções de leque, ajudam a... Dependendo da situação que eu tô trabalhando, eles facilitam um pouco a vida. Tem que se virar também com o que tem, né? E nesse caso agora, no caso não temos a mangueira de alta pressão, vai com a mangueira normal mesmo, não tem problema. Olha só que legal. Eu não fiz vídeo, mas pouco tempo atrás eu tirei a roda, as rodas do carro, lavei caixa de roda, passei proteção, lavei a roda, os pneus. E passei um selante nas rodas pra ficar com esse aspecto com hidrorrepelência, que nem dá pra ver, que a água quase não fica nela. E também, pra proteger, fica mais fácil tirar a sujeira, ó. Então, eu vou... De qualquer forma, eu preciso lavar, né? E aí, ó, com o produto certo e essa espuminha bacana aqui, ó, ajuda muito a limpar, facilita muito a limpeza, né? Que daí rola um processo químico, onde fica muito mais fácil de tirar a sujeira da superfície. E aí a gente aproveita, ó, já larga a espuma em tudo. Tá entupindo o lançador de espuma, por isso que ele fica assim, fica... Fica meio estranho, mas não tem problema. E aí o produto certo com a espuma é um processo químico, tira quase toda a sujeira, facilita muito a vida. Mesmo que esteja com proteção e tal, fica um pouquinho de sujeira. Não tem muito por onde escapar. Então, essa limpeza aqui faz parte. Vai lavar o carro, lava tudo, né? Ó, o ideal aqui era ter dois baldes, como eu tô sem um segundo balde... Por que que é ideal ter dois baldes, né? Tu passa a boina na sujeira, aqui de microfibra, né? E aí, fica... a sujeira fica toda nela. O ideal é ter um balde só com água pra ir enxaguando essa... essa boina aqui. Então, tudo... antes da gente passar de novo as ferramentas na superfície do carro... O ideal é sempre enxaguar as ferramentas. Dá um enxaguado aqui no pneu. Olha só como tá a repelência, por quê? Um mês que eu lavei e o pretinho ainda tava aqui no pneu, ó. Olha só, nem saiu ainda o pretinho direito, ó. Dá pra ver que ainda tá protegido, tá hidrorrepelente, ó. Mesma coisa roda. E isso é muito bom. Olha que legal, ó. O carro... Que tá protegido, que tá com selante, ó. A espuma nem fica muito, já vai escorrendo. E a parte grossa da sujeira também já vai indo embora. E aí, essa é a importância de tu manter sempre o carro protegido, limpo. Que aí, quando tu vai lavar, tu risca bem pouco a pintura. Porque a sujeira, ela já não gruda tanto na superfície. Beleza. Pneus e rodas, caixa de roda limpos. Agora o próximo passo é uma pré-lavagem. Por que que é feita a pré-lavagem, né? Eu toco o produto no carro e deixo agindo pra tirar o mais grosso da sujeira. Então, quanto menos contato a gente tiver com o mais grosso da sujeira, melhor. Então agora é pra lavagem. Depois eu jogo o produto de novo. E aí eu venho fazendo detalhes com o pincel. Como... Aqui a parte do abastecimento, borrachas, espelho, todos esses detalhezinhos assim, né? E aí por último sim, a gente vai lavar o carro de fato, separando ele por duas partes. Parte baixa, que a gente usa uma luva de microfibra e a parte alta, que a gente usa outra. Pra evitar de levar sujeira grossa pra cima e arranhar a pintura do carro, né? Então, é isso. Vamos lá. Pra dar tempo de fazer tudo hoje, eu vou ter que dar uma agilizada no processo. Então, já vou começar a fazer os detalhes que eu havia comentado. Olha só isso aqui. Isso aqui é onde fica a placa, né? É um lugar que nunca é acessado, nunca é visto, pelos olhos pelo menos, mas pela sujeira, como deu pra ver, a sujeira chega aqui. Então, sempre importante de vez em quando tirar a placa e dar uma atentada nesses detalhes. Essa parte aqui acumula geralmente uma sujeira, uma terra. Olha aqui, ó. Então, é sempre bom dar um grau aqui com o pincel. Lembrar de... De dar uma limpada, que isso aqui vai encardindo com o tempo. Aí depois esse plástico nunca mais volta ao normal. Dá de ficar a mesma coisa. Todos os detalhes possíveis que a gente lembrar, né? Às vezes falta alguma coisa. Normal. Esquecer de algo. Mesma coisa, as borrachas da porta, assim, é sempre bom dar uma limpada, porque elas encardem, elas juntam bastante sujeira. E aí, depois de um tempo, esse que é o caso desse carro aqui, depois de um tempo, a sujeira fica tão impregnada... Que pra atirar, demanda muito esforço. Então, é sempre bom antecipar e não deixar chegar nesse nível. Aí a gente vem. Entrada de porta também, depois é bom dar uma limpada. Ah, uma coisa que eu esqueci no outro. É aqui, ó. Aqui eu não tô limpando o vidro, eu tô limpando o plástico aqui, ó. Esse intervalo que tem aqui no meio. Isso aqui é uma das coisas que eu acho mais satisfatório limpar. Porque tá sempre pudro. É uma parte que geralmente é esquecida. A gente vem com o pincel até onde a gente consegue também, né? Bom, sempre dando uma enxaguadinha no pincel. Depois de um tempo ele quase já não faz mais efeito, né? Ele tá sujando mais do que limpando. O ideal aqui seria uma escovinha. Mas hoje o foco não é a limpeza detalhada. Se eu tô fazendo isso, já tamo aqui, né? Hoje o foco não é a limpeza detalhada. O foco é a descontaminação. Aqui já foi. Vou até passar uma água. Pra não deixar secar essa sujeira na pintura. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Prejuízo. E agora já começamos direto a secagem. Uma coisa que eu esqueci que é muito importante, tira a etiqueta, porque ela ajuda a dar uma riscadinha também. E na própria secagem a gente já consegue sentir a contaminação que tem na pintura do carro, conforme tu vai passando a toalha, tu sente que tem uma resistência e que faz um barulho como se estivesse áspero de fato. E tá, tá áspero, apesar de estar brilhando bastante, essa pintura tá bem contaminada. E é nisso que a gente vai trabalhar hoje. Com que que eu tô secando o carro, né? Toalha específica pra secagem de pinturas automotivas. Ah, mas eu seco com toalha, eu seco com esfregão. Bom, cada um faz o que quer com seu carro. Diz uma frase de um parceiro que também trabalha com estética automotiva, que eu concordo demais que é, não tem nada mais caro do que uma lavagem barata. se é que me entende, então é isso aqui, toalhinha específica pra secagem. Bom, não vou secar da forma mais detalhada possível, porque eu já vou lambuzar ele de novo. Vocês vão entender o porquê. Aqui que é o ponto ó, pintura seca, porém, com aquele barulho de áspero, então, agora com uma clay bar, a gente aplica um produto pra lubrificar a pintura e passa a clay bar pra tirar a sujeira dos poros e do... A gente toca o produto pra justamente não arranhar a pintura do carro, né? Ó, a clay bar tá ficando bem limpa ainda por enquanto. Mas, a tendência é que daqui a pouco comece a aparecer a sujeira na clay bar. Muito importante não deixar a clay bar cair no chão, caiu no chão, já era, troca a clay bar porque ela pega a sujeira e fica ali, dentro da borracha, né? E aí, cara, quando tu passa na pintura, em algum momento pode ser que tu encontre a sujeira que tu catou do chão. Pior que eu já fiz carros mais contaminados, de passar em uma peça e acabar com a clay bar. O nosso aqui tá bem bacana, até não sujou a clay bar tão fácil. Ah, não tem um produto específico pra lubrificar a clay bar? pode usar shampoo, o próprio shampoo que tu usa pra lavar o carro, põe no borrifador, vai jogando na pintura, que como eu falei já, a intenção do produto é só lubrificar. Dubrificar a clay bar quando tu passa na peça e não deixar que a sujeira ou a borracha dê resistência, né? ou que alguma sujeira muito pequena risque a pintura. E isso aqui, esse processo aqui faz toda a diferença. ó, aqui eu tô sentindo que já tem bastante sujeira, quer alguma coisa? é bem normal que aqui tenha, ouh, quase perdi a clay bar, é bem normal que aqui tenha bastante sujeira, aquela parte que gruda piche, gruda bastante sujidade aqui. Bom pessoal, pra finalizar, o carro tá seco, já foi descontaminado então né, e o que a gente pode notar é o seguinte ó, o toque muda completamente, tá? Não fica mais áspero quando tu passa a mão, tu não sente como se tivesse alguma coisa, como se tivesse sujeira mesmo né, quando tu passa a mão assim, o carro tá contaminado, fica como se tivesse uma sujeira na pintura, que não é o caso aqui agora ó, e o brilho bem realçado, ainda falta passar o selante, mas tá anoitecendo então não vai dar tempo de mostrar, não vai dar pra ver pela câmera né. Então é isso, esse foi o processo então de lavagem e descontaminação do carro, ó. Opa! Esquecido meu! É isso aí, o carro vermelho ele tem um charme a mais né, porque a cor ajuda muito a realçar quando tu faz qualquer trabalho estético, e é isso aí, depois passamos um pretinho nos pneus, e tá 10 barra 10. E aí 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 Obrigado.